Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou mais uma vez aqui para falar com vocês de uma espécie, é um Dendobrium especioso. Essa planta era uma planta que eu queria muito ter na coleção, tá? Ela é da Austrália, é uma planta da Austrália e é uma planta que eu comprei, ela estava nesse vaso, ó, tá vendo? Ela estava nesse vaso, o nome da planta, tá vendo? E o que acontece? Eu percebi que a planta estava muito feia, muito feia, olha, estava sem folhas, seus bulbos estão manchados, ela tem muito pouca folha e eu percebi que eu ia perder. Eu comprei ela, gente, já comprei ela assim, tá? Ó, as folhas caducando, tá vendo? E o que acontece? Cheia de colchonilha, cheia, ela veio cheia de colchonilha. Nas folhas não tinha nada, mas eu percebi que no substrato estava cheia. Aí eu peguei, desenvazei, tá vendo? Essa parte toda amarela, ela estava enterrada, tá vendo? Ó, eu nem sei, gente, se eu vou conseguir, é, fazer com que ela tenha vida novamente, porque pra mim essa planta tá muito ruim. E aí, vocês podem me perguntar, ah, mas ela tava assim por que você comprou? Porque aqui eu não acho, tá? Aqui na minha cidade, eu moro em Caíra, São Paulo, mas é muito difícil a gente achar. Em qualquer local que a gente vá, a gente acha pra Manópolis, a gente acha até algumas, é, híbrido de Catileia. Mas uma espécie mesmo, é muito difícil a gente achar, tá bom? Olha, a raiz dela como tá bem feia, eu já andei tirando, limpando, muita raiz que tava ruim mesmo, sabe? Ó, seca, sabe? Eu andei limpando bastante, ó, raiz muito danificada, eu andei limpando, tirando, ela quase não tem nem raiz boa, tá? Se você for observar, as raízes estão muito feias, muito, muito feias mesmo, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar, eu vou trocar o meio de cultivo. Como ela veio no vaso, e aí eu achei que o vaso não foi muito legal pra ela. Todas plantas, a maioria das vezes que a gente compra vem no vaso, né? Nesses vasos. Aí, ó, eu até ia plantar novamente aqui. Tinha até colocado um pouco de brita pra fazer a drenagem, eu vou tá no mesmo vaso que ela tava, que tava o nominho dela, a espécie, o nome da espécie e tal. Só que eu resolvi que não. O que eu fiz? Eu vou trocar. Aqui eu já coloquei um pouco de telha nesse cachecol. Coloquei um pouco de telha. Eu vou, já dei a limpada na planta, né? Que nem eu falei, já tirei as coxonilhas, já passei um defensivo, né? Um lata coxonilha, eu passei óleo de ninho, com detergente e água, tá? Então, pra duas colheres de detergente, um litro d'água e uma tampinha de óleo de ninho, chacoalhei e passei. Ela ficou um tempo assim, aberta, tá? Aí eu limpei as raízes. Agora eu vou pôr canela, isso aqui é canela, tá? Vou pôr bastante canela na onde eu cortei, que olha, aqui ó, essa parte traseira aqui, ó, não tem nada de raiz. Estava tudo podre, 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 podre. E o cheiro era insuportável, tá? É, tirando a mofo. O que eu vou fazer? Eu vou pôr essa planta aqui, ó, tá vendo? Vou pôr essa planta aqui. Eu não sei dizer pra vocês o lado certo da planta, por incrível que pareça. Por quê? Porque as gemas dela, ó, tem gema aqui, ó, não sei se dá pra perceber, ó. E ela também tem gema aqui, ó, aqui, ó, é uma gema aqui também. Então, eu acredito, eu acredito, gente, que essa planta teria que ficar centralizada, certo? Eu acredito nisso. Como eu já procurei e não achei muitas coisas sobre o modo de plantar dela, sabe? Eu tô fazendo do meu jeito, tá? Eu tô fazendo do meu jeito. Então, quando eu peguei ela no vaso, ela tava centralizada. Ela estava nesse vaso, ela tava no centro dele. Então, eu vou plantar no centro. Se eu tô certa, se eu tô errada, não sei. Mas a gente vai ver com o tempo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou meio que centralizar ela, tá? Pra ela... Pra pôr ela. Já pus aqui, que nem eu falei, dentro do cachepó, a esteira, tá? Eu vou pegar, soltar ela um pouquinho aqui, ó, tá? Soltar. Ela é uma planta bem robusta, tá? E eu sei que essa planta, ela chega até mais de metro, tá? Se o cultivo dela der certo, ela vai mostrar flores magníficas e ela vai crescer muito. Aqui eu já tô com o substrato pronto, tá? Ela estava, essa planta, ela tava com esse tipo de substrato, que é fibra de coco. Eu vou pôr um mix, tá? Eu vou pôr o chip, eu vou pôr carvão e vou pôr o chip de coco também. E eu fiz esse mix, tá? E aí, eu vou colocar em volta da planta, tá? Já tá todo misturado aqui, né? Vou pôr assim, vamos ver. Gente, tomara que essa planta, ela vingue, porque é uma planta maravilhosa. Que nem eu falei, ela é uma planta de pote grande. Ela fica imensa. Ela gosta d'água. É uma planta que gosta d'água, tá? Mas ela precisa ter uma boa drenagem, por isso que eu pus no cachepô uns pedaços de telha, tá? Pra ajudar nessa drenagem. Ela fica meio úmida por baixo, mas a telha, ela ajuda a drenar bem também, né? Vai ser meio complicado eu segurar uma planta tão pesada, certo? Ó, eu acho que vai ser meio complicado. Mas a gente vai tentar. O brasileiro não desiste nunca. Não é assim? Então, a gente também, a gente vai aqui colocando, tá? Eu espero que essa planta desenvolva, porque como ela está muito debilitada, né? Eu vi que ela tava com bastante bubo, sem folha. Vi que tava caducada mesmo, bastante folha tinha caído. Mas, eu não me importei. Hora que eu vi, eu só queria a planta, tá, gente? Eu vou ser bem realista. A gente fica meio louca quando a gente vê a planta que a gente quer da coleção da gente, né? Então, o que que vai acontecer aqui? A gente vai salvar ela. Porque ela tava mesmo, eu não tinha visto nas folhas nenhuma a coxonilha. Eu só percebi a coxonilha quando eu desenterrei, tá? Tava infestada, tá bom? E a gente vai pôr aqui, ó, como que tá ficando. A planta parece que até que afirmou, tá? Coitada, parece que ela até quer ajudar a gente pra se salvar. Eu comprei. Ela, ela não tem nenhuma... Como se diz aqui, ela não tinha flor nenhuma. Ó, essa aqui tá caindo, tá? Tá caindo, caindo mesmo. Eu acho que é melhor até tirar. Ah, não. Gente, se eu for tirar, eu vou machucar. Esperar ela soltar sozinha. Porque, ó, ela tá caindo, ó. Mas se eu for tirar, eu vou machucar. Então, vamos deixar ela cair sozinha. A folha dela, ó. Ó. Tá vendo como que tá? Ó. Tava verdinho, ó. Mas tinha essas manchinhas. Não sei se dá pra perceber. Ó. Não é nada aqui, ó. Não é coxunilha, tá? Eu acho que até tinha e ficou manchada. Mas não tem, não. Agora não tem nada, tá? Ficou só mancha e deveria ter. Eu achei que poderia ser um percevejo, alguma coisa que tinha mordido ela. E eu trouxe ela pra casa. Mas ela nas folhas não tinha nada. Ai, ai. Eu achei também que esse... É... Eu não sei, né? Se é ou se não é. Essas partes mais escuras que eu lavei aqui. Tirei as... Limpei bem ela. Tirei as... As fibras mortas que tava aqui, né? Daquelas capinhas, né? Aquelas capinhas que ela tem. Eu tirei tudo, tá? Limpei bem. Pra... Acabar mesmo com a coxunilha. Porque senão ela não ia aguentar, não. Não tem perigo, gente. Dela aguentar. Aí, aqui, eu acho que já tá bom de substrato. Agora, a gente vai fixá-la pra que ela não fique tão bamba. Então, eu vou usar um pedaço de pau aqui, ó. Ó, tá? Aquelas... Aquele estrutur de falhanópolis. Eu venho aqui, ó. Ó. Ela tá vendo que ela se levantou, né? Mas a gente vem e põe. Ó. Põe aqui, tá? Aqui a gente corta o excesso. Deixa eu pegar lá a... A outra tesoura. Aí, 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 aí. A gente corta o excesso. E depois a gente vai pondo outros pra firmar. Peguei outra madeirinha. Tá? Aqui pra poder afirmar. Vou, então, atravessar, ó. Tá vendo que ela tá bamba? Gente, se não dá certo o reprante na primeira vez, a gente tira e vai reprantando de novo, tá? É assim que forma. Mas eu acho que vai dar certo sim. Tá? Aqui, ó. Eu vou afirmando. Tá vendo? Eu vou afirmando. Aqui eu quebrei porque eu não achei a tesoura. Tesourão mesmo, né? Depois eu vou e arrumo direito essas pontas, ó. Tá vendo? Essas pontas que ficou, eu vou, retiro. Essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Ó. Depois eu retiro com o tesourão e eu corto bem. Aí, ó. Ela fixou mais, ó. Tá vendo? Ela não tá tão bamba. Certo? Ó. E a gente vai... Vai pondo. Ah. Por quê? Porque eu quero essa planta bem firme pra ela enraizar logo. Olha, gente. A folha que eu falei pra vocês, que tava com a mancha preta, ó. Tá vendo? Eu não sei se é dela. Eu vou ficar observando, tá? Ou se foi a coxonilha que fez essa mancha, tá bom? A gente vai observando. Mas eu digo pra vocês que ela vai se reabilitar. Vai ficar bonita. Logo, logo eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Mostrando o enraizamento dela perfeito. Mostrando... Aqui ficou solto, assim. Essa madeira. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Agora aqui, ó. Eu vou pegar... O musgo. Fora a planta pra lá um pouquinho. Esse musgo está úmido, tá? Eu vou abrir ele. Fazer uma caminha, tá? E vou vir com os mocote 10, 10, 10. De manutenção. Coloquei. Fiz uma trouxinha, né? E vou pôr aqui no cantinho. Ó. Aqui. Tá? Por quê? Pra toda vez que eu molhar, eu vou molhar em cima desse... Esse musgo aqui, ó. Por quê? Porque é onde tá o adubo de manutenção, tá? Por enquanto eu vou pôr somente ele. Depois, um pouquinho mais pra frente, pra não adubar demais, que também posso matar a planta, né, gente? Então, eu vou pôr... Esse aqui é de seis em seis meses, tá bom? Aí eu vou pôr esse de manutenção, né? Esse é o osmocote de manutenção. E olha como ela ficou. Tá vendo? Esse é o resultado do nosso plantio, ó. Tá? Ela ficou assim. Deixa eu dar uma erguidinha aqui, ó. Ó. A planta, tá vendo? Ó. A planta está assim, ó. Tá bom? Ela tá firme. Eu vou pôr ela no local de muita claridade. De preferência que ela tome um solzinho. Um solzinho filtrado, 50%. Tá bom? Agora, eu não vou regar ela porque as raízes delas, a que sobrou, está bem úmida, né? Ela, por causa do tratamento que eu dei nela, ela ficou bem úmida. Então, eu vou esperar, tá? Mais um pouco pra poder molhar. E é isso, gente. Essa orquídea é um dendóbulo espécio, especioso, como as pessoas costumam falar, tá? É uma planta robusta, muito grande, floração abundante. Esse esbubo, a gente não descarta porque ela volta a florir aqui, tá bom? Ela estando bem cuidada e ela vai ser bem cuidada porque é uma planta que eu desejei, tá? Ela vai voltar a florir, tá? Não digo agora, esse ano, não digo o ano que vem, mas daqui um ano, dois anos, ela vai estar mais forte e vai estar florindo, se Deus quiser, tá bom? Gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá? Peço encarecidamente que vocês deixem o joinha, fortaleça meu canal, tá? Muito fraquinho, tá bom? Preciso da ajuda de vocês. Se vocês gostar desse tipo de conteúdo, né? Interage, né? Eu fiz esse vídeo, eu nem ia fazer, mas eu vi muito pouca coisa. Eu fui pesquisar pra saber. Não achei quase nada, gente. Tá certo que eu não fiquei em cima, né? Pra ver se eu achava, mas o que eu achei, assim, foi muito pouquinho. Eu prometo pra vocês que eu vou procurar mais informações sobre essa planta, tá bom? Pra tá trazendo pra vocês, ok? Todos fiquem com a paz e tudo que cabe nela chega a você. Deixe meu joinha, tá bom? E compartilhe, tá bom? Beijos!